O jogo é daqueles sem compromisso, quase uma reunião de amigos, mas não para o camisa 19 aí. Cada toque na bola rumo ao gol e certeiro no gol é um aprendizado. Tudo sob vigília do senhor 17. Mas essa tabelinha não funciona só porque eles formam a dupla de ataque do time amigos da bola não. É família mesmo, reconheceu? O Jardel Pai vem a campo ensinar o Jardel Filho tudo o que fez. E não fez pouco não. Ídolo gremista e referência no ataque do Porto e do Sporting de Portugal nos anos 90 e 2000, Jardel, o pai, até hoje é considerado um dos maiores nomes da posição no futebol mundial. Tanto que se tornou o principal artilheiro da Europa em oito anos jogando lá. Sucesso dele, responsabilidade para o filho. Espero que continue assim para sempre. Espero também vir no futuro assim também. O guri mora em Portugal com a mãe e joga a bola desde os dois anos. Aos 16, precisa correr contra o tempo e as limitações para agradar essa torcida aí antes das outras. Ele é muito melhor do que o Jardel embaixo. Muita qualidade. Passe, visão de jogo. Porém, né, cabe em cima. Aos 16 anos já estava no profissional. Ele precisa aperfeiçoar e quem vai ensinar ele sou eu a cabecear. Também acho que sou melhor no espécie do que o cabeça. Espero que possa ser melhor que ele. Mas aí o professor tem história, sabe como ensinar. Faz o palco aí. Vem. Volta. Aí com o cabecear. Vai. Vem. Volta. Agora vai. Cabecear no gol. Isso. Ele não está te dando ordens. Ele está te orientando. Me orienta. Privileg. Privileg. Por enquanto, a comemoração é sem compromisso. O dia que a bola rolar mesmo, Jardel Filho não só estará fazendo a própria história, como renovando a do pai.